Fala, vendedores! Beleza? Diogo Mitsudo aqui. Nesse vídeo eu venho falar pra vocês se o afiliado orgânico funciona nesse ano de 2018. Muitos vêm me perguntar sobre esse curso e eu venho falar pra você o que eu acho dele. Mas antes, eu quero deixar pra você um recadinho. Se você gosta do assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição que eu falarei só nesse assunto no outro canal que eu acabei criando só pra isso. De importação do AliExpress, GearBest e também da revenda pra você estar fazendo no Mercado Livre e outras plataformas. Então já clica no link na descrição e se inscreva no canal. Bom, deixando aqui então o recadinho, eu vou mostrar pra vocês na tela do meu computador o curso mais por dentro, né? Eu vou fazer um review dele pra mostrar pra vocês se esse curso realmente funciona. Eu vou passar um pouquinho rápido, né? Pro vídeo não ficar muito grande, mas eu vou mostrar pra vocês o que ele vai ensinar dentro desse curso pra que vocês possam ficar por dentro e também depois desse vídeo eu vou mostrar os meus resultados também como afiliado, como eu trabalho e como coloquei em prática algumas coisas, né? Qual que é o meu foco dentro do curso do Afiliado Orgânico? E se vocês podem também ver aqui na tela do meu computador, eu não apliquei 100% do curso, eu apliquei apenas 59%. Então eu dei uma estudada bem por cima mesmo pra poder saber mais ou menos e colocar em prática algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês o resultado disso daqui, tá ok? Então vamos ver aqui na tela do meu computador. Ó, aqui tá o curso, né? A área de membro pra quem que adquiriu o treinamento Afiliado Orgânico. Então eu tenho pra vocês verificarem aqui, ó. Aqui é a minha conta, tá? Demo Empreendimentos. Então vamos lá então. Aqui ele vai dar uma aula de boas-vindas pra você, vai falar o que que o curso vai ensinar, a metodologia dele, pra você estar acompanhando certinho, né? Qual é a mentalidade e tudo mais. Muitas pessoas vêm me perguntar sobre venda expressa. Essa venda expressa funciona o seguinte, pra quem que quer ter uma, como posso falar, um resultado mais rápido, vendendo produtos digitais, é essa parte que ele vai ensinar. Porque muitos dos afiliados, eles querem trabalhar de uma certa forma pra ter resultados mais rápidos. Não que isso seja a forma incorreta, mas também não é a forma mais correta. Porque você tem que pensar que você tem que estar trabalhando em longo prazo. Coisas que vão dar resultados pra você no seu negócio, na sua empresa, de uma forma longa, de longo prazo. Então, mas também eu entendo que pessoas que querem ter resultados rápidos, e querem ter dinheiro caindo na conta dele, um pouco mais rápido, né? Depois ele vai focando, pra trazer um pouco mais de tranquilidade na saúde financeira dele. Então aqui ele vai ensinar, mais ou menos, o que que você pode estar fazendo pra uma venda expressa, e porque você é bloqueado, no caso no Facebook, ele trabalha com Facebook, Instagram e Youtube, tá? Então você vai focar mais nessas áreas de trabalho. Então se você se identifica com algumas delas, foque em umas delas. É uma dica também que eu deixo pra vocês, que você foque em uma estratégia única. Não tente abraçar tudo de uma vez. Mas esteja focando nesse treinamento, se você adquirir, ou se você já adquiriu. Você pode estar focando nesse treinamento, pra colocar em prática mesmo. E não fica comprando um monte de cursos aí, porque isso é uma overdose de informação que não vai trazer nenhum benefício pra você. Pelo contrário, vai trazer malefícios que você vai ficar travado, e não vai saber fazer, colocar em prática tudo que você está aprendendo. Então foque em um só treinamento. E eu estou mostrando pra você o treinamento afiliado orgânico, pra você aprender um pouco mais, se ele dá certo nesse ano de 2018. Então aqui você vai saber o porquê você é bloqueado no Facebook. A venda expressa é uma segunda parte também, que ele vai ensinar como você está trabalhando de vendas expressas, pra poder adquirir resultados mais rápidos. Como você pode estar criando um grupo no Facebook. Ele vai ensinar passo a passo mesmo, como você criar uma fanpage no Facebook de uma forma correta. E também criando a CTA, e dentre outras técnicas, como afiliado orgânico. Como ele conseguiu mil membros em um único dia. É impressionante, ele vai mostrar mesmo realmente na prática como ele fez isso. Então como ele criar também blogs pra vender. Como se fosse criando um blog de uma forma gratuita. E você pode estar utilizando o seu blog pra poder vender constantemente. Ele também vai mostrar pra você na tela do computador. E também no módulo 6, criar uma página de vendas com ebook digital. Você cria, digamos, não gosto de falar essa expressão, uma isca digital. Ou um bônus, um presente pra sua audiência. Pra que você possa estar ganhando com isso também. Então ele vai te ensinar como você pode criar o seu ebook. Ele vai mostrar em uma plataforma como você pode criar passo a passo mesmo. É muito legal esse curso, porque ele vai te ensinar passo a passo como você fazer isso. Não é um curso que ensina básico, assim. Falar, você tem que entrar aqui, criar um ebook lá e acabou. Não vai ensinar pra você nada. Na verdade ele mostra pra você qual é a plataforma que você pode utilizar. Qual é a melhor forma que você pode estar criando. Então é um curso bem detalhado mesmo, pra que você possa aprender passo a passo, tá? Então, como você também investir dinheiro no marketing digital. Como você pode pegar o seu dinheiro que você ganhou e também tá reinvestindo. Ou se você tem também o dinheiro pra investir, como você investir no marketing digital. E aqui ele vai dar alguns conselhos durante o processo dele de empreendedorismo. Então você vai aprender também os conselhos do Leonardo David. Aqui tem uma área de tirar dúvidas também. Se você tem alguma dúvida, você pode tirar uma dúvida com ele. Já aproveitando, se também você tem alguma dúvida, deixa aqui também no comentário. Que eu vou estar respondendo pra você também, tá ok? Bom, aqui também como ele faturou mais de mil reais. Apenas investindo 50. É uma aula bem passo a passo mesmo. Então imagina, você investiu 50 reais. E ele acabou tendo também resultados de mil reais. Então sim, é um valor muito grande. Então se você investir 200 reais, você vai ter quatro vezes mais desses 50 reais que você investiu. Entendeu? Então assim, se for mil reais, você vai ter um retorno, digamos assim, de 4 mil reais. Digamos assim, se você investiu 200 reais. Então pensando dessa probabilidade, claro que os seus ganhos são infinitos. Você pode investir 200 reais e você pode ter um retorno de 10 mil. Você pode ter realmente. Se você fazer um bom trabalho de marketing, trabalhar a CTA, trabalhar a escrita. Que é no caso a copy da sua propaganda, da sua publicação, da sua campanha. Na verdade, se você criar uma campanha com uma boa copy, uma boa CTA. Você com certeza pode ter um resultado surpreendente. Então também aqui é outro módulo. Módulo 11, uma aula atualizada de Venda Expressa. Porque ele coloca essas atualizações, pessoal. Porque assim, trabalhar com o Facebook, trabalhar com essas plataformas, exige atualizações. Essas atualizações são porque o marketing digital e também as outras plataformas estão em constante processo de atualização. Se você parar e apenas ver uma aula que foi feita em 2014, 2015, você vai estar, de certa forma, muito desatualizado. Porque ele está em constante mudança. Então você tem que focar em estar se atualizando, estar sempre dentro das novidades do marketing digital, das tendências. E também das políticas de privacidade que as plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, eles aplicam nas suas plataformas. Então você tem que estar sempre se atualizando. E aqui na aula do Afiliado Orgânico, ele ensina também a como você estar atualizado dentro da plataforma, conforme as políticas de cada plataforma. Tá ok? Bom, aqui é um e-book de como você vender pelo Instagram. Aqui ele vai mostrar pra você como você vender passo a passo através da plataforma, que é também do Facebook. Então provavelmente ele está atualizando conforme as políticas do Facebook, que está cada dia mais exigente. E tendo em vista que ele está exigente, você também tem que se exigir em estar atualizando como trabalhar de uma forma correta com o Facebook. Bom, aqui também tem o módulo 14, que você pode estar vendo como ele vendeu R$734,00 em dois dias apenas. Então eu já tive essa oportunidade também de vender mais de R$700,00 em três dias. Então eu vejo que não é impossível você trabalhar. Eu praticamente faturei, quando eu era empregado, eu gerei esse valor mais que a metade do meu salário. Então assim, quando eu era empregado, eu gerei em três dias mais que a metade do meu salário, pessoal. É, eu ganhava em torno de R$1.100,00 na minha carteira e tinha as comissões, que não chegavam nem em R$1.400,00. Então, na verdade, eu ganhei mais de R$730,00 e pouco, se eu não me engano. E eu acabei ganhando isso em três dias apenas, em três dias, mais que a metade do meu salário. Então, pessoal, olha o tamanho da forma que você pode estar trabalhando. A capacidade de você alcançar ganhos frequentes e ganhos recorrentes com o seu negócio digital. Então, olha que impressionante isso, pessoal. Se você focar, colocar em prática tudo que você está aprendendo, com certeza você vai ter resultados surpreendentes. Ele falou R$734,00, eu também tive em torno de R$734,00, R$750,00 em três dias. Então, vamos fazer assim, três vezes, vamos ver, três vezes dois, mais ou menos. Eu já peguei e já faturei em seis dias, eu ia faturar provavelmente em seis dias, mais do meu salário que eu ganhava antigamente. Então, assim, é uma coisa surpreendente se você pensar dessa forma. É claro, exige muito trabalho, muita determinação que você tem que fazer, tá, pessoal? Então, assim, não é uma coisa do dia para a noite que você vai conquistar. É na prática, colocar estudo em dia e praticar também. Eu falo sempre para o pessoal, eu falo, pessoal, faz aquela questão da 70-30. 70% é prática e 30% é teoria porque você tem que se atualizar constantemente, tá, ok? Bom, eu não vou enrolar muito aqui vocês, vou mostrar rapidão, tá? É o bônus três, que é o módulo 15, você vai ver como vender no YouTube do zero. Ele vai ensinar passo a passo como você vender no YouTube do zero mesmo. Ele já faturou mais de 14 mil reais apenas com o YouTube. Tem também alunos dele que também faturou mais de 14 mil reais por mês, pessoal. Não é por anos ou algo do tipo, é por mês mesmo como você pode estar aprendendo a faturar dessa forma, tá, ok? O módulo 16, que é o bônus quatro, como você pode lançar autoridades expert no mercado digital. Ele vai ensinar o módulo como você pegar o seu conhecimento de marketing digital e fazer com que você ache pessoas, experts, para poder você estar ganhando em cima deles. Ou seja, é como se fosse uma parceria que você fizesse. Então ele vai te ensinar passo a passo como você fazer isso. E é uma sacada muito interessante porque se você não tem um conhecimento em um nicho, você acha pessoas que têm essa expertise de estar trabalhando com nicho e você conversa com elas, faz essa parte assim de conteúdos de qualidade, que é no caso você achar autoridades expert no nicho e você acabar fazendo uma parceria com eles e acabar ganhando dinheiro também com isso. Olha que interessante, pessoal. Então se você fazer dessa forma, tenha certeza que você vai ganhar dinheiro com isso, tá, ok? Bom, aqui também tem o módulo 17, que é o bônus de principais fatores de bloqueio do Facebook e como você se lidar com eles. Lembra que eu falei que você tem que estar sempre se atualizando quando você trabalha com as plataformas de terceiros, certo? Então você vai também aprender a como você trabalhar com o Facebook e estar se atualizando constantemente e não ser bloqueado. Atualmente o Facebook está bloqueando muitas pessoas pelas atualizações que ele anda fazendo. Teve aquela questão também das eleições americanas que liberou vários dados particulares de várias pessoas que não podiam ser liberados. Então ele pegou firme, pegou pesado mesmo nessa parte de política do Facebook. Então o Leonard David está atualizando essas partes também. Ele vai ensinar como você não ser bloqueado no Facebook. Então aqui também tem uma atualização nesse bônus 5 para você, tá, ok? Então isso aqui foi a plataforma de membro que você pode ter acesso ao adquirir o curso Afiliado Orgânico. Eu vou mostrar para vocês também um pouco do resultado que eu tive com os trabalhos de Afiliado Orgânico também. Eu vou mostrar na tela do meu computador aqui para vocês puderem ver os trabalhos que eu fiz como afiliado, colocando em prática as partes de Afiliado Orgânico, tá, ok? que realmente dá muito certo para vocês. Aqui está um relatório, tá, aqui é uma receita das vendas que eu fiz, ó. Aqui está várias vendas. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. 363, 363. Aqui eu fiz um filtro, ó, só para mostrar para vocês. Eu vou colocar dia 2 e vou fazer um filtro, tá, para depois mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Aqui, ó, do dia 1 agora. Do dia 1, do 4 e do 30 do 4. Vamos aplicar o filtro. Ó, são várias vendas que eu fiz. 3.041,40. Uma média de R$104,88 apenas como afiliado, tá? Aqui eu não vou mostrar os dados, tá? Na verdade, vou mostrar algumas coisas aqui apenas das receitas. Não vou mostrar quais são os cursos por questão de privacidade também, né, dos dados de cada pessoa, dos compradores. Então, vou mostrar também a receita do mês passado, tá? Do mês 3. Para vocês verem que não é mentira. Que eu venho tendo bastante resultados com marketing digital. Dia 31. Ó, 1 do 3 e dia 31 do 3. Vamos aplicar o filtro aqui. Ó, R$2.812,64. E uma média de R$93,75 por dia, tá bom? Então, aqui são os resultados que eu estou tendo constantemente. Hoje é dia 15, mais ou menos, né? Claro que eu vou ter outros resultados para vocês verem, por exemplo. Ó, vamos ver aqui no mês 4. Opa, deixa eu clicar aqui. Dia 30 do 4 e do dia 1 do 4. Ó, aqui ó, tem R$3.041, tá? Só que o que eu gerei, na verdade, em torno de mais ou menos, depois disso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Hoje é dia 15, ó, se vocês verificarem. Dia 15 de maio, tá? Então, eu vou mostrar também o outro filtro para vocês aqui. Algumas vendas que eu estou tendo também, tá? Tá? Dia 15 do mês 5. Ó, 1 do 5 a dia 15 do 5. Ó, já tem 15 registros, tá? Já venho tendo vendas. E já gerei R$731,59 apenas como afiliado, tá ok? Então, são ganhos recorrentes que eu vou tendo. E eu vou mostrar para vocês um histórico de saque para vocês, para ver que realmente não é apenas que eu gerei e depois sofreu o reembolso. Mas sim, eu fiz saques realmente para minha conta bancária. Eu vou tampar aqui essa parte aqui, porque são dados da minha conta bancária e eu não vou mostrar para vocês. Claro, com certeza. Ó, aqui ó, um saque no dia 30 do 4, outro de R$359,00, outro saque de R$472,00, outro saque de R$172,03, outro de R$162,93, um de R$422,02, R$98,00, R$274,00, R$104,00, R$333,00, R$69,00, tá? E eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela do meu computador um saque que eu vou fazer de um valor que eu estou aguardando já há um tempo também. Eu ia esperar um pouco mais, tá? Fazer um saque aqui, mas eu vou fazer um saque agora para vocês. Só que assim, ó, também tem outra coisa que eu vendi como afiliado também lá para fora, que é um valor de R$46,30,00. Se jogar aqui, por exemplo, vamos ver aqui no Google, R$46,30,00 para real, vamos ver quanto vai dar aqui. Eu tenho R$169,00 encostado, digamos assim, porque eu fiz uma venda e lá na parte aqui do marketing, da Hotmart, ele só pode ser feito um saque de R$50,00, ou R$50,00. Então assim, eu não consigo fazer saque desse valor, eu preciso vender novamente com alguma coisa para a parte do exterior, né? Alguém compra em dólar ou euro, aí ele acaba convertendo em dólar, aí eu consigo fazer o saque disso, tá? Então assim, por enquanto, eu não consigo porque é menos de R$50,00, tá ok? Mas eu vou mostrar para vocês, aqui também está disponível para saque, faz tempo já, né? Eu tenho que fazer uma venda aqui como afiliado na parte internacional e também eu vou fazer um saque aqui. É que na verdade, pessoal, eu estava esperando um saque na parte aqui, ó, quer ver, ó? Vou tampar aqui também os dados. Ó, eu estava esperando ser liberado esse R$1.584,00, só que como vai demorar um pouco, né? Aí eu vou fazer o saque de R$9,00 e R$87,50, tá? Então eu vou sacar aqui, tá? Daí vai aqui, ó, R$800,00 e pouco, ele vai calcular, tá? Você clica em calcular para poder fazer, ele vai cobrar uma taxinha de R$1,99,00 e vai cair para, no caso, R$85,00, R$87,00, vai ter um custozinho aqui, né? Para você estar fazendo saque. Vamos lá, então. Bom, quando você faz o saque na parte da plataforma da Hotmart, vai aparecer aqui, ó, a data, que horas você fez o saque, tá? O valor, tá? Que você fez o saque, ele vai ter o desconto de R$1,99,00 dentro dessa plataforma, pela taxinha de saque que você fez. Pendente, tá? Então, assim, ele vai ser processado, provavelmente, pessoal, como eu fiz o saque agora, talvez vai ser liberado hoje, no final da tarde, ou amanhã, na parte da manhã. Então, assim, é muito rápido. Quando é liberado o valor para você, é muito rápido, ele demora, no máximo, um dia a dois dias para liberar para vocês. Então, assim, é muito rápido mesmo, tá? Então, vocês podem confiar, com certeza, trabalhar com Hotmart. Bom, eu mostrei para vocês, então, ó, eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso Afiliado Orgânico, como você pode estar vendendo, aqui ele mostra um vídeo de pessoas que fizeram o... Na verdade, ele mostra os saques dele também, tá? Como você pode estar fazendo isso. O passo a passo, como você pode estar fazendo e trabalhando, implementando, como qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento com algum de marketing digital. Então, se você fala assim, ah, eu não tenho nenhum conhecimento de marketing digital, é feito também para você que ele vai ensinar passo a passo como você fazer isso. Para você que já trabalha com marketing digital, mas ainda não tem uma ideia clara de como empreender na internet, precisa de um norte para iniciar com força total. Se você não tem nenhum conhecimento, não sabe onde começar, então ele vai te ensinar como você começar do zero mesmo. Acesso ao grupo exclusivo do Facebook para alunos Afiliado Orgânico, onde poderão interagir comigo, otimizando assim seus trabalhos. O pessoal vai interagir dentro daquele grupo do Afiliado Orgânico. Então, você pode conversar com as pessoas que estão lá dentro, que estão tendo resultados. Não somente comigo, mas também com outras pessoas, você pode estar conversando lá. Então, se você adquirir o treinamento, você vai ser adicionado dentro desse grupo do Facebook, tá ok? Aqui também você vai aprender a venda expressa, né? Como falei lá, como você criar uma audiência dentro do seu nicho, como você criar um blog, criar páginas de vendas e e-book. Investir no marketing digital, como mostrei lá também dentro da plataforma lá de membro, os conselhos e dicas que ele vai dar como empreendedor. Aqui vai ter as opiniões de quem já concluiu o curso. Aqui tá o Thiago também, que ele fez o curso, o treinamento. Não sei se já ouviu falar também, ele também começou a fazer. Então, é muito legal também, ele tem resultados, como eu também tenho resultados. Aqui vai ter os bônus que você vai ganhar, tá? Aqui ele é o bônus 1, como criar um canal e técnicas de SEO. Bônus 2, caso é o estudo de 734 em 2 dias. Como vender no YouTube do zero. Quarto bônus, como vender pelo Instagram. Que eu mostrei pra vocês também dentro lá, que realmente confirma que ele vai dar esses bônus. Então, não tem esse negócio de falar assim, ah, se eu comprar, será que realmente ele vai dar o bônus? Vai tá lá dentro da plataforma, tá? Eu mostrei pra vocês na tela do computador. Aqui também vai ter, ele vai mostrar também o curso por dentro pra você, como eu mostrei pra você. Curso por dentro, passo a passo. E pessoal, se você queira realmente estar adquirindo esse treinamento, que você pode ter resultados igual a mim, igual a muitas outras pessoas, que pode estar trabalhando de uma forma online. Que se você quiser também, ó, ver aqui depoimentos, que ele vai mostrar de várias pessoas que estão tendo resultados trabalhando com marketing digital, tá? Então, se você queira realmente começar a trabalhar de uma forma profissional e não quer quebrar a cabeça, eu sempre falo pro pessoal que tá trabalhando com marketing digital, eu falo, pessoal, você quer trabalhar de uma forma profissional? É igual, por exemplo, o médico e o advogado. O médico e o advogado, antes de ser médico e advogado, eles estudaram, eles tiveram fazendo uma graduação. Começaram a estudar pra poder ter conhecimento e trabalhar de uma forma profissional. E no marketing digital não é diferente, pessoal. Você pode adquirir diquinhas aí na internet, de uma forma gratuita e tudo mais. Só que se você quiser trabalhar como um profissional realmente no marketing digital, você vai ter que fazer um investimento. E esse investimento não é igual uma, por exemplo, uma graduação na faculdade. Você pode ter um investimento baixo. Uma graduação, no meu caso, assim, por exemplo, de direito, atualmente, gira em torno de 50 mil reais dependendo da faculdade. Então, por exemplo, aqui você vai fazer um investimento de 197 reais, que é uma coisa que você vai ter acesso vitalício, que você não vai ter expirado o seu, não vai ter expirado o seu acesso, você vai ter sempre acesso dele. Ou você pode ter também, é fazer um parcelamento de 19,90 por mês. Pessoal, assim, é uma coisa que você vai ter que pensar se você quer realmente trabalhar como apenas um amador, buscando diquinhas na internet, ou como profissional mesmo, como eu e muitos outros afiliados trabalham, como o Leonardo David também trabalha. Então, eu mostrei para você, na tela do meu computador, os resultados que eu tenho como afiliado, que são constantes. Você viu, eu mostrei também no mês passado, mostrei nesse mês agora, e nesse mês agora também, nesse mês 5, que eu já tenho 700 e poucos reais já acumulados. Então, atualmente, em menos de 15 dias, eu já tive mais do que quando eu era funcionário. Eu ganhava 1.100, mais algumas comissões, chegava nem a 1.400. E em 15 dias, eu já faturei mais da metade do meu salário, que eu antigamente era funcionário. Então, é uma coisa que você tem que estar estudando e aplicando, se você tiver vontade mesmo de trabalhar como profissional dentro do marketing digital. Então, eu mostrei para vocês aqui, então, em resumo. Então, vamos concluir que o curso, o treinamento afiliado orgânico realmente dá certo, e se você queira trabalhar de uma forma profissional, sim, realmente vai dar certo para você, sim. Só que, igual eu falei, é 70, ou no caso, é 70-30, que no caso você colocar 70% em prática e 30% em teoria. Estar se atualizando, trabalhando como afiliado, tem que estar também como trabalhar como um outro profissional qualquer. estar se atualizando com as novidades do marketing digital, da parte que você vai estar trabalhando no nicho, em qualquer outra área que você tem que estar se atualizando constantemente. Isso é normal em qualquer profissão. Então, se vocês queiram realmente começar a trabalhar com uma forma profissional, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, para que você possa assistir os vídeos do Leonardo David, como você pode estar trabalhando. Vou deixar essa página aqui para vocês estarem observando mais por dentro, como vocês podem estar trabalhando como afiliado de uma forma profissional. Bom, então eu fico por aqui, pessoal. Se vocês gostaram realmente desse vídeo, desse review, de se realmente o curso afiliado orgânico funciona nesse ano de 2018, e eu afirmo que funciona assim realmente. Eu mostrei para vocês os meus resultados, trabalhando com as técnicas de afiliado orgânico como afiliado. Então, eu fico por aqui. Então, se você gostou realmente, dá um like aqui embaixo no vídeo, para que se você goste desse tipo de conteúdo e também queira receber conteúdos como esse, você dá um like e o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E ele vai mostrar no seu feed de vídeos, os vídeos que eu estou postando no meu canal. E também, se você não é inscrito no meu canal e queira estar me acompanhando, já se inscreve nele, clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ou esse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai estar recebendo as notificações. Lembrando também, tique o sininho cinza aqui embaixo, para que você receba 100% do conteúdo, tá ok? Pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que tenha ajudado você a sanar essa dúvida, se o curso afiliado orgânico funciona nesse ano de 2018. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho